A tecnologia move o mundo e recria o futuro das pessoas. Ela evolui a partir de ideias e dá coragem para transformá-las em solução. Protagonistas da inovação, procuramos contribuir e tornar possível que as cidades brasileiras tenham mais eficiência e entreguem melhores serviços à sociedade. Lideramos a batalha para diminuir a burocracia. Desenvolvendo soluções que descomplicam a vida. Afinal, a tecnologia é para tornar tudo mais simples, mais ágil e acessível. Na palma da mão. Queremos um futuro melhor, em favor da sustentabilidade. E por isso, inspiramos aqueles que desejam as cidades mais inteligentes, mais humanas e mais próximas das pessoas. É isso que somos. É nisso que acreditamos. IPM. Transformando o futuro de cidades e pessoas.